Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, mais um vídeo e é vídeo de dicas, como vocês podem ver aí no título do vídeo. Hoje eu vou falar sobre os bairros da cidade de Melbourne, aqui na Austrália, que é onde eu moro. E tem muita gente que vem pra cá, se você não sabe, Melbourne é a melhor cidade do mundo pra se viver e ganhou 5 anos consecutivos como a melhor cidade do mundo, em vários quesitos. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, sobre por que eu acho que Melbourne é a melhor cidade do mundo pra se viver, é a opinião minha. Vou deixar aqui embaixo pra vocês conhecerem um pouco da cidade, então se vocês querem fazer o intercâmbio, aqui é um lugar incrível. Mas se você tá pensando em fazer o intercâmbio, acho que vale muito a pena, saber um pouquinho mais das cidades, então eu, como eu moro aqui em Melbourne, eu tenho alguns vídeos falando da cidade, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Então, tem o vídeo falando da melhor cidade do mundo pra se viver, tem um vídeo do inverno e do verão também, que é muito legal pra vocês verem também, pra entender um pouco o clima da cidade de Melbourne. O que mais? Eu devo ter alguma coisa mais específica sobre Melbourne, e eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês, porque se você tá planejando o intercâmbio, vale a pena procurar um pouco mais sobre as cidades, que você pode fazer, e se você já vem pra Melbourne, conhecer um pouco mais dessa cidade. Vamos lá? Vamos falar dos bairros, que é o que interessa hoje, é saber um pouco sobre os bairros de Melbourne. Quando eu vim pra cá, eu não sabia nada sobre os bairros, nada, porque eu não achei nada referente a isso. Então, eu quero muito que vocês entendam como é que funcionam os bairros aqui da cidade de Melbourne, por isso que eu vou fazer esse vídeo, porque tem gente me pedindo também, e é muito importante que você conheça, mesmo porque você vai vir pra cá, quer escolher o melhor bairro pra viver, enfim. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer, desculpa, a primeira coisa que você precisa saber é que Melbourne é dividido em três partes. Então, vamos lá. Começa pela parte do centro, vamos imaginar aqui uma bola central, aí tem a zona 1, que é uma outra bola aqui, que são os bairros mais próximos do centro da cidade, e aí você imagina uma outra bola mais distante, que é a zona 3, a zona 2, desculpa. Então, é o centro da cidade, a zona 1 e a zona 2. Bom, vamos lá pra uma forma que fica menos abstrata. Esse mapa que vocês estão vendo aí é o mapa do transporte de trem aqui na cidade de Melbourne, mostra todos os bairros. Esse quadrado vermelho aí é o centro da cidade. O centro da cidade também faz parte da zona 1, ele é amarelo, eu coloquei ele em vermelho, só pra vocês terem uma ideia que a gente vai separar aqui em três categorias, centro da cidade, zona 1 e zona 2. O que é a zona 1? A zona 1 é o que vocês estão vendo aí na partinha amarelo, tá? Eu coloquei esse mapa mais próximo, mas ele é bem mais amplo que isso, mas só pra vocês terem uma noção em como que é dividido. Então, na parte superior do vídeo, ele termina nessa parte amarela, mas ele continua mais com uma parte azul. Então, o que que acontece? Tem aí vermelho, centro da cidade, que também é a zona 1, o amarelo, que é a zona 1, né? E o azul, que é a zona 2. Só pra vocês terem uma ideia, porque aí vocês vão pegar o raciocínio aí do vídeo. Deu pra imaginar? Então, o que que acontece? Se você procurar uma casa, um apartamento, na zona 2 da cidade de Melbourne, provavelmente você vai conseguir um preço muito mais barato. Eu quero falar um pouco mais disso, sobre aluguel, essas coisas. Não sei se vocês têm interesse de saber de quanto custa uma média de aluguel aqui, ou morando sozinho, ou dividindo um apartamento. Não sei se vocês têm interesse sobre isso. Se tiver, deixa aqui embaixo. Curte esse vídeo, que eu posso fazer pra vocês. Mas, enfim. Generalizando, se você for morar na zona 2, que é a zona mais afastada do centro, você vai conseguir apartamentos muito mais baratos. E aí, se você morar na zona 1, que é a zona mais próxima do centro da cidade, aí já vai aumentando um pouco mais o preço. Se você morar no centro da cidade, é bem caro. O metro quadrado do centro da cidade é bem mais caro. E provavelmente você vai morar num apartamento menor. Ou, se você for morar sozinho, vai morar num apartamento menor e vai pagar bastante. Então, se você quer espaço, conforto, precisa sair dessa zona do centro, ir pra zona 1, pra zona 2, que aí você vai conseguir apartamentos e casas maiores por um preço mais barato. Quais são as desvantagens de morar na zona 1 e na zona 2? Distância. O centro da cidade é onde tudo acontece. Tanto que, se a gente for parar pra pensar, os trens é bem diferente da minha cidade de São Paulo. Eu morava na cidade de São Paulo. E aí, o que acontecia? Se eu morava na estação X, até eu ir ao centro da cidade, eu tinha que passar por uma linha, sei lá, linha amarela, linha verde, até chegar ao centro da cidade. Aqui não. Todas as estações de trem, elas vão todas pro centro da cidade. Elas não se interligam. Posso deixar uma foto pra vocês e ter mais ou menos uma noção de como isso funciona. Então, por exemplo, se eu moro na estação X e eu quero ir pro centro da cidade, eu vou pegar esse trem e esse trem já vai direto pro centro da cidade. Então, digamos que eu moro desse lado. É a mesma coisa. Eu vou pro centro da cidade. Tem uma linha aqui, eu vou pro centro da cidade. Você não tem que ficar fazendo baldeação. Então, isso é bom. Então, vamos lá. Agora que você entendeu o que é a zona 1 e o que é a zona 2 e o centro da cidade, eu vou explicar um pouquinho das vantagens e desvantagens de morar na zona 1 e na zona 2 e das vantagens e desvantagens de morar no centro da cidade. Bom, vamos começar com as desvantagens de morar na zona 1 e na zona 2. Bom, primeira desvantagem é longe do centro da cidade. Tem menos bares, restaurantes e, consequentemente, menos oportunidade de emprego. Porque os subempregos que a gente consegue são mais em restaurantes, bares, hotéis. Então, fica longe um pouquinho... Claro, você pode arranjar emprego nos bairros, na zona 1, na zona 2, mas as oportunidades são maiores no centro da cidade. E essa desvantagem fica longe do centro da cidade. A vantagem é se você encontra um lugar pra morar que seja perto da estação de metrô, isso é excelente, porque aí fica fácil a locomoção. Outra vantagem é que na zona 1 e na zona 2 são muito arborizados, geralmente tem bastante parque, é um... uns bairros muito gostosos de viver, sem barulho, muito tranquilo, é área verde em todo lugar. É uma delícia morar na zona 1 e na zona 2. essa é a vantagem de ser calmo, ser tranquilo, as ruas sem barulho, é muito bom. Aí agora vamos começar com as vantagens de morar no centro da cidade. Mais oportunidade de emprego, tudo acontece no centro da cidade, tudo. Então, bares, restaurantes, festas pra você ir, tipo, ir pra balada, né, ir pra bares, tudo vai ficar perto da sua casa, essa é a vantagem. Outra vantagem é que se a sua escola e o seu trabalho for no centro da cidade, você não gasta dinheiro com o transporte público. O que que funciona no centro da cidade? Se você mora no centro da cidade, tem uma parte que a gente chama de free zone, que é onde você pode andar de tram sem pagar nada. O trem não, né, porque você vai fazer o city loop, que é dar a volta no centro da cidade e você paga, mas se você for andar de tram, e o tram passa em vários lugares, é de graça e tem a free zone e isso ajuda muito porque você não vai gastar dinheiro com transporte público. você pode ir pra escola a pé, pode pegar a free zone, pode ir de bike e não vai gastar dinheiro com isso. Então, é uma vantagem incrível. Trabalho é a mesma coisa, vai de bike, vai de free zone ou você vai a pé. Então, é ótimo. E aí, a desvantagem, claro, barulho, movimento o tempo todo, o centro da cidade é muito cheio, principalmente à noite, sexta, sábado e domingo é onde tudo acontece, barulho, gente. É mais caro morar no centro da cidade e não tem tanta área verde. Então, tem parques, um ou outro, assim, mas não tem tanta área verde como tem na zona 1 e na zona 2 e aí, essa é a desvantagem. Mas se você gosta de agitação, perfeito. Mas se você gosta de mais tranquilidade, zona 1 e zona 2 são as melhores opções. Outra questão é que eu já falei para vocês que é mais caro morar no centro da cidade. Antes eu morava num bairro, eu mostrei o vídeo para vocês do meu bairro, se vocês quiserem ver o vídeo do meu novo bairro eu posso mostrar para vocês, só que eu estou num bairro que é uma estação de diferença do bairro que eu morava antes e já fez uma diferença porque antes eu morava entre as ruas do bairro, né? Então não era na rua principal. Hoje eu moro na rua principal. Então quando eu saio de casa, na minha esquerda tem uma academia e na frente da minha casa tem várias lojas, vários restaurantes pequenininhos, fofinhos, charmosinhos, barizinhos, sabe? Cafeterias e supermercado. Antes não, antes eu tinha que andar um pouquinho, pedalar um pouco de bike para poder chegar na rua principal e ter alguma coisa. E mesmo assim, no bairro que eu morava antes, a rua principal não tinha tantas coisas como tem aqui. Então aqui hoje eu estou perto de tudo. Eu estou perto do supermercado, eu estou perto da academia, eu tenho várias lojas, restaurantes, cafés, então é muito mais fácil. Então não significa que você vai morar na zona 1 e na zona 2 e não vai ter nada, né? Ah, eu vou precisar ir lá para o centro da cidade para poder ir no restaurante. Não, aqui tem também, geralmente, nessas avenidas maiores, que são as avenidas principais, geralmente tem café, restaurante, bares, então dá para encontrar também. não é tão badalado como é no centro da cidade, muito mais alegre, muito mais badalado, é diferente. Aqui são pequenos restaurantes, mais para a família e coisas do tipo. E aí, claro, se você vai morar na zona 1 e zona 2, você vai ter menos trânsito, menos barulho do que você teria no centro da cidade, que tem um pouco mais de trânsito. Não é absurdo o trânsito daqui, eu não acho, para quem veio de São Paulo, mas tem um pouco mais de trânsito óbvio no centro da cidade. O que eu percebi também, se você vai no supermercado, mesmo no supermercado, aqui na zona 1 e zona 2, e se você vai no supermercado no centro da cidade, é mais caro. Um pouco mais caro, mas é mais caro. As coisas no centro da cidade, tudo são mais caros. Não só aluguel, como restaurante, como café, fica mais caro. Essas coisas ficam um pouco mais caras. Então, quanto mais longe do centro da cidade você morar, mais barato vai ser a sua... a questão de alimentação, né? Claro, você já não vai economizar na alimentação, mas vai economizar... não vai economizar no transporte, porque tem que se locomover. Então, é você que tem que fazer esse equilíbrio. Eu, sinceramente, acho que vale muito a pena você ver onde é a sua escola. Eu já falei isso para vocês. Onde é a sua escola? Procura um apartamento perto da escola, que ou você vai pegar uma free zone, ou você vai até... ou você vai de bicicleta, porque aqui o transporte público é caro. Eu, geralmente, carrego o meu mic card, que é o meu mic que eu uso de transporte, e eu coloco para um mês, normalmente. E dá mais ou menos um 140, 149 por mês. Eu uso quantas vezes eu quiser durante 30 dias. então, eu acho que se for individual, é uns 3 e pouco, assim, por passagem. É caro. Então, acho que vale a pena, né? Se você vem para estudar, procura um apartamento perto da sua escola e trabalho também. Procura um trabalho perto da sua casa, procura uma casa perto da escola. Tudo para você acabar economizando na questão de passagem, que você acaba gastando bastante. bastante coisa, né? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu disse para vocês, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a cidade de Melbourne, vou deixar os vídeos aqui embaixo. Se vocês quiserem saber sobre aluguel, essas coisas, curte esse vídeo. Eu posso fazer um vídeo também com detalhes de aluguel da zona 1 e zona 2, o que a gente chama de subúrbio, e do centro da cidade. Eu posso fazer uma pesquisa para ver quanto que custa e mostro esse vídeo para vocês. Tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e espero vocês na próxima. Não esquece, curte o canal e até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau!